Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República divulga resultado das análises dos restos mortais do ex-presidente João Goulart. Laudo não apontou envenenamento de Jango. Número de novos casos de AIDS no Rio Grande do Sul cai pela primeira vez desde 2006. Boa tarde. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat, anunciou agora há pouco o resultado das análises dos restos mortais do ex-presidente João Goulart. O laudo foi produzido no exterior. A repercussão você acompanha no final desta edição. E este final de semana foi de comemoração para um grupo de 40 famílias de baixa renda da capital que lutavam pela casa própria. Os integrantes da cooperativa de trabalho em habitação 20 de novembro receberam oficialmente da União a posse de um prédio desocupado no centro de Porto Alegre. A construção abandonada próxima à rodoviária foi iniciada há 50 anos. O projeto original, elaborado ainda no período da ditadura militar, previa um hospital destinado aos associados da antiga Rede Ferroviária Federal. Depois de anos de espera, o direito à posse do prédio foi motivo de comemoração para os futuros moradores. O processo de negociação desse prédio iniciou ainda no ano de 2007. Naquele período, nós tínhamos sido despejados de um prédio no centro de Porto Alegre também, na Caldas Júnior, que na época se chamava Ocupação 20 de Novembro. Depois nós fomos despejados e fomos para uma área provisória da prefeitura, ao lado do Esporte Clube Internacional. De hoje nós somos despejados pela Copa. E todo esse processo de negociação, como a gente teria que sair de lá, se iniciou essa negociação com relação a esse prédio. A construção de moradia popular no centro, para nós, é uma grande conquista. Porque, na verdade, é mostrar que é possível sim se construir moradia bem localizada, que as pessoas, trabalhadores, as pessoas de baixa renda, também tenham o direito de usufruir dos benefícios de se morar no entorno do centro. O grupo deve apresentar ainda essa semana à Caixa Econômica Federal o projeto para a reforma do prédio. A expectativa é de que o documento seja assinado até o final do ano e as obras comecem já em 2015. A construção vai abrigar 40 apartamentos de dois quartos. A conquista do espaço é considerada pelo Movimento de Luta pela Moradia mais uma vitória na solução de um problema crônico das grandes cidades brasileiras. A conquista desse prédio é muito simbólica, na verdade, dentro do processo da própria luta pela reforma urbana e que daí não é uma luta que só o Movimento Nacional de Luta pela Moradia faz. Na verdade, é pelo cumprimento da função social da propriedade e do combate aos vazios urbanos. A gente sabe que hoje, na cidade de Porto Alegre, são quase 50 mil imóveis vazios, sendo utilizados muitas vezes para especulação imobiliária. Lançado o programa em dia 2014, o objetivo é facilitar a quitação de dívidas das empresas com o Estado, sendo que elas poderão tirar o nome da Serasa se aderirem. Os empresários que estão irregulares com o pagamento poderão encerrar o ano com os débitos em dia. Para aderir ao novo programa no governo, basta acessar o site da Secretaria Estadual da Fazenda ou se dirigir a uma unidade da Receita Estadual. A partir desta segunda-feira, quem fizer a quitação contará com benefícios. Elas podem usufruir do desconto de 85% de redução na multa, se quitar até dia 12 de dezembro. E 75% se quitar até o dia 22 de dezembro, que é o período de adesão do programa. O Estado tem hoje 34 bilhões inscritos em dívida ativa. Destes, 5 bilhões estão em cobrança administrativa. Mas as empresas que estão em cobrança judicial também podem aderir ao programa. Então estima-se dentro desse montante um ingresso de receita de 150 milhões durante a vigência do programa, sendo que serão parcelados até 800 milhões. Essa é a nossa expectativa. Veja a seguir, o Estado quer ampliar o acesso aos testes rápidos de detecção de AIDS. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.